A pessoa que tem carência de massa muscular e acúmulo de gordura na região da linha da cintura, não é interessante ela fazer um déficit calórico muito agressivo, tipo comer pouquíssimo. Porque a tendência é ela perder gordura, mas também perder massa muscular. O nosso corpo tem essa inteligência, tá? Do tipo, eu quero você com gordura, porque gordura pra mim é segurança. Vai que você não come. Isso a gente herdou dos nossos ancestrais. Mas, quando você começa a realizar um déficit calórico muito severo, sem musculação, ou seja, quando você começa a comer muito pouco, aficionado pra perder essa gordura localizada, o seu corpo retira essa gordura, mas ele também vai retirar massa muscular ou reduzir cada vez mais a sua capacidade de perder essa gordura com o tempo. O que é interessante você fazer? Você fazer uma dieta normocalórica. Então, você vai lá na internet, coloca lá, equação de Harris-Benedict, e calcula sua taxa de metabolismo basal. Com a taxa de metabolismo basal calculada, você sabe quantas calorias você consome em repouso. E ali, você já tem uma quantidade estimada de calorias que você pode consumir ao dia. Agora, distribuir essa caloria entre os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, fica muito difícil. Se você trocar alimentos ultra-palatáveis, o que são alimentos ultra-palatáveis? Alimentos com excesso de açúcar, sal e gordura. Se você trocar alimentos de alta densidade calórica, o que são alimentos de alta densidade calórica? Uma porção muito pequena, uma explosão de calorias. Por alimentos naturais, arroz, feijão, aveia, frutas, pão integral, entre outras coisas, até um pãozinho francês por dia, você fez uma revolução na sua vida alimentar sem pesar comida. Agora, peguei esse prato aqui, tá? A partir de hoje, vou no self-service, vou cobrir metade dele com vegetais. Essa parte eu coloco arroz e feijão, essa parte eu coloco frango e carne, já era. Então, o corpo vai sentir os resultados absurdamente.